Você falou de forçar, eu já vi uma parada, eu queria perguntar se isso é problemático, porque na minha opinião é um pouco, mas talvez não seja. A mãe ou o pai que força a criança a beijar todo mundo. Caralho! Beijo tio! Beijo tio! Sai um caralho legítimo aí, hein? Beijo tio! Beijo tio Oswaldo! Isso horrível! Que beijo tio Oswaldo! Aí a criança vai assim, ó. Horrível! Beijo tio! E sempre é uma velha que beija molhada. Nossa! Minha mãe falava, dá beijo na sua tia Marlene. E minha tia Marlene vinha com o batomzinho. Eu tinha uma tia que fumava cigarro pra caralho, eu beijava uma fumaça. Ai, mano. E não, já saia de casa falando isso, né? Já saia de casa, olha só, a gente vai chegar lá, tem que dar beijo em todo mundo, tem que beijar todo mundo. Ai, cara, eu já ficava puta da cara também. Eu falava, ai, caralho, eu não quero beijar todo mundo. Nossa, isso me fazia perder a vontade. Nossa, velho, você falou isso, me lembrou. Isso é muito louco. É, não, e porque tu tá ultrapassando os limites da criança. A gente não tá falando da criança chegar e ficar, tipo assim, não cumprimentar ninguém. A gente pode cumprimentar de longe. Oi, pessoal, boa noite. Vamos dar boa noite, Lelê? Vamos dar boa noite? Eu incentivo e falo pras meninas. Não, a gente chega num lugar, a gente tem que dar boa noite pra todo mundo, a gente vai cumprimentar todo mundo. Mas não precisa sentar no colo, não precisa abraçar, beijar, né? E isso é muito comum. E é cultural, brasileiro, ter mais esse contato físico, assim. Pra fora não é tão comum isso. Geralmente as pessoas se dão... Eu fui cumprimentar uma pessoa lá fora com um beijinho no rosto, né? A pessoa estranhou, mano. É que é cultural, nossa. Eu falei, nossa, eu sou muito brasileiro. É cultural, não, isso é da nossa cultura, essa parada de ir beijar e abraçar. Contato, abraço, né? E a criança não vê lá, a tia Marlene não vê... Seis meses não vê a tia Marlene, a criança de três, quatro anos nem lembra mais, né? Mas o beijo não dava, mano. Não dava, não dava. Aí elas aprenderam, eu comecei a dar o cabelo. Beijo no cabelo, hein, mano. Ah, se fode, mano. É igual cachorro. Elas vinham fazendo... Nossa, mano. Bença, bença, bença. É muito legal ser sincero e falar isso. Eu também achava muito ruim beijar umas pessoas que eu não queria, caralho. Vai lá, vai, 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 vai. E tu nem lembrava, tu nem lembrava. Beija o tio Lennon, beija a tia... Maicon. E a tia que nem... Ah, quem é? O Diego, que o meu nome... Não sabia nem quem tu era. Vem cá, vem, senta aqui na tia. É tipo, caralho, eu não queria isso, mano. Não, e isso inclusive é muito perigoso. A gente falando de educação sexual, né? Voltando um pouquinho nesse assunto, é muito perigoso tu incentivar a criança a ter tanto esse toque físico. Tipo assim, a gente conversa muito com as meninas de que... Eu fico muito preocupada, gente. Quando eu vou num lugar assim, eu tô com algum conhecido e eu vejo uma menina que fica... Uma menina e um menino também, porque meninos... Mas geralmente a menina, ela tem mais essa tendência de ser carinhosa, né? Sim. Ou de ficar sentando no colo ali do amigo do pai dela, né? Fica sentando no colo ali da galera que tá ali. Ou fica muito entrando no meio das pernas. Ou quer brincar de cavalinho e tal. E isso eu já vi meninas conhecidas minhas de 4 aninhos fazendo, né? Meninas filhas de amigas minhas. 4 aninhos, de 10 aninhos, 12 aninhos, 12 anos, que é uma menina que já tá meio que entrando na adolescência. Até esses tempos a gente teve contato com uma menina que tem os seus 12 anos. E ela é super carinhosa. E a gente vê que é zero por maldade. Sim. Mas isso precisa ser uma orientação que parte da família. Como a gente... As meninas já sabem que o colo da mamãe, do papai, da vovó... Beleza. Mas quando chegam os amigos do papai lá em casa, não precisa ficar sentando no colo. Tem outras formas da gente brincar. Então vamos chamar o titio pra brincar no chão. Vamos chamar o titio. Então a gente já vai meio que cortando, né? Esses hábitos. Não, e se a criança já fala... Porque é perigoso, gente. Se a criança já fala pra adotar no colo, não. O adulto já faz... É... É chão, né? Verdade, é chão. E até se toca, né? E até se toca. Então às vezes as meninas vêm querer... Vamos brincar de cavalinho. Quer brincar de cavalinho no papai. O Henrique já teve que comentar também. Não vamos ficar fazendo essa brincadeira. Tem outras brincadeiras que a gente pode fazer, que é maneira. Vamos brincar que o pai te joga pra cima. Vamos brincar. Esse é a mais da hora. Cara, esse é... Mas eu me fodo com as crianças. Porque eles veem em mim, mano. Eles veem em mim. Olha lá o gordão, o fortão. Joga pra cima. Blá, joga, cai. 20 mil vezes. De novo, joga, cai. O Murilo, de novo, joga, cai. Mas eu falo, Murilo, você quer mais coentas? Eu aprendi essa lição de, tipo... Até hoje eu nunca... Dificilmente eu vou pegar um bebê assim. Porque eu tenho medo de explodir ele. E também quando eu era criancinha, cara. Eu aprendi uma lição assim que eu falei, caralho. Nem foi na maldade. Eu tinha uma prima. Eu tinha, sei lá, 7 anos, 8 anos. Eu lembro muito bem. Eu tava em Belém de férias. Eu fui lá visitar a minha família. E aí me deram um bebezinho assim. Aí eu fui e coloquei ela no meu colo assim, mas de frente pra mim. Eu era criança, não tinha nem maldade. Na hora que eu coloquei ela de frente assim pra mim, eu fiquei assim. Aí o pai dela, que é meu primo, chegou, puxou ela assim, tipo... Ô, mano, você é louco? Você vai... Não é pra... Não coloca ela assim no seu colo. Aí eu fiquei olhando e eu não entendi. No momento não entendeu. Aí eu falei... É, ele não precisava ser risco. Aí meu irmão falou assim, não, viada, é porque, tipo, meu irmão era mais velho. Eu falei, é porque ele é a filha dele, é a menininha. Tu não pode colocar no teu colo, pô. Aí eu falei, por que não? Ele, não, pô, não pode, que não sei o que, é a bebezinha, não sei o que. Aí meio que eu fiquei com... Fiquei ali, caralho, como é que eu fiz de errado? Não entendeu muito bem. Isso me gerou um trauminha, mas de cara eu já falei, é, mano, eu entendi. Eu falei, ah, tá. Então não é, não... É que nem a parada do colo do Papai Noel. Que porra é essa que a gente tem de ficar enfiando os nossos filhos no colo de uma pessoa desconhecida que tá lá trabalhando de freelance pro shopping? Gente, isso pra mim é muito bizarro, gente. É muito estranho isso. Eu juro. E pode ser ali cinco segundinhos, pode ser dez segundinhos. Não precisa ir na porra do colo do Papai Noel, cara. Bota a criança do lado, de pezinho aqui, ó. Não, já destrói. Já destrói o sonho da criança. Que velho mó estranho. Esse velho não existe, mano. Esse velho não existe. Eu nunca tirei foto do Papai Noel que eu olhava. Isso é capitalista. Uma hora você entende. Eu sempre olhava o velho, eu sempre olhava o Papai Noel, o Papai Noel tava com a cara assim... Ai, cansado. Um velho, geralmente é um velho cansado. O que tu quer? Ai, eu quero videogame. Aí, tipo, o meu pai falou, não vou pagar pra ele tirar uma foto com esse velho. O velho nem quer. Aí, então, tipo assim, eu não tive essa parada. Mas a minha visão desses, do Papai Noel, no shopping, eu sempre tive uma visão muito estranha. Muito estranha. Eu também achei uma parada estranha, assim. Não, é legal isso aí. E a primeira coisa, e eu tenho tido muito contato com isso, porque, sei lá, faz seis natais que eu tenho o Lelê pequena, né? E aí, todo Natal é a mesma coisa, né, amor? A gente chega no shopping, aí a criança quer tirar foto com o Papai Noel. O Papai Noel já vem. É lúdico, né? E coloca, taca a criança no colo. Aí a gente, não, não, não precisa ser no colo, não. Bota do ladinho. Mas aí, agora, deve ter muita gente assistindo e falando assim, ah, mas aí é maldade de vocês. É, a galera vai falar isso. Muita, imagino. A galera vai falar que é maldade que tá na nossa cabeça. Mas é a cabeça de vocês, pô. Não, é maldade, é precaução, certo? É precaução, é prevenção, a gente tá prevenindo. Até mesmo porque a galera que... Senta o teu filho no colo de um velho, vai se foder, tá errado, tá louco? Porra, é essa? Ai, maldade. Não, eu tenho certeza que a galera vai falar que, ah, a maldade tá na nossa cabeça, que a gente tá enxergando nossa, mas você tá enxergando coisa de não tem. Eu tenho certeza, porque eu já debati essa pauta várias vezes. Ou o próprio papai Noel tá assistindo e falando, porra, mas eu trabalho assim. Então vem cá, véi, senta no meu colo. Senta aqui. Entendeu? De saco por saco, nós também temos. Ó, vamos lá. É real ir, porque a galera que é predador, a galera que tem ali a pedofilia, não sei se eu posso falar essa palavra, senão vai ser... Não, pode falar. Porque eles vão procurar ambientes onde eles tenham contato com criança, onde a criança vai ter contato, onde eles podem ter contato físico com a criança, geralmente. Então é uma parada da gente prevenir. E realmente porque não tem necessidade. É essa parada, entendeu? Não vai mudar a vida da criança, não vai mudar a visão de Natal, se tu quer manter a visão natalina da criança. Eu não tô falando que o papai Noel é isso, tá? Mas as pessoas que são predadores, eles estão na nossa frente, porque eles já estão naquela maldade. E a gente não sabe quem é, Matinho. Não sabe quem é, exatamente. E você acha que, tipo, porra, esse cara também fica, tipo, o que eu faço pra não se... Ah, toma cuidado com isso aí, galera. É uma forma da gente prevenir mesmo. Exatamente. Quantas fotos de papai Noel tá a criança no colo assim, que é o pai ou a mãe que força. Que força a criança. A criança olha o velhote e fala, não, mano, que isso, não queria. Geralmente a criança nem quer, geralmente a criança nem quer, tá lá. A maioria, eu acho. Tem medo. Eu tinha medo de pessoa fantasiada. Eu também. As fotos e as crianças tudo assim, é... Nossa, eu vi o banana de pijama, eu me tremei, eu falo, não.